Tão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadil, é o Felipe Amadil É o Felipe Amadil, é o Felipe Amadil É o Felipe Amadil, é o Felipe Amadil É o Felipe Amadil Novinha foi ser massagem Novinha foi ser massagem Dependido na fiel pra te comer na lealdade Não vinha foi ser massagem dependido na piapa Tico 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 Te comdena a lealdade Dico, 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 bem na lealdade Dico, 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 bem na lealdade Tentei massagem, socou na postela Puxei o cabelo nessa vaga Bona, 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 Bona Bona Tão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu Novinha foi ser massagem Dependido na fielpa Te combina a lealdade Novinha foi ser massagem Dependido na fielpa Te combina a lealdade Te combina a lealdade Tentei massagem, socou na postela Puxei o cabelo, dançava uma bona Bona, 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 bona Tota a pona, bona Tota a pona, bona Tota a pona, bona Tota a pona, bona, bona, bona Tota a pona, bona, bona, bona Tota a pona, bona Tão achando que é terremoto quando a terra tremeu Calma, 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 calma É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu É o Felipe Amadeu Tota a pona, calma, 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 calma ou rosa Tota a pona, calma, calma, calma ou rosa Tota a pona, calma, calma ou crapa